Fala bachareis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de gameplay, onde a gente vai dar continuidade aqui a nossa carreira de equipe e vamos para o GP da Espanha. GP da Espanha, que não sei qual etapa aqui, acho que é a sexta ou sétima, depois de uma corrida ruim lá em Zandvoer, vamos tentar aí fazer, ter um desempenho melhor, um resultado melhor nesse GP da Espanha. Confesso que nos treinos livres não fui assim, aquelas coisas, ainda não tenho uma opinião formada sobre a pista, se eu gostei ou não, mas bora, bora para a classificação então, vamos ver como é que vai ser esta corrida, vamos lá, vamos para a classificação. Música 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 Ó o fantasminha do Bota, será que está perto, hein? Música Isso quer dizer que eu não estou tão mal, Música Música Veiei demais, hein? Vamos ver, vamos ver... 14º! Será que não foi tão ruim assim? Não foi imaginável. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso Top 3. Botas, Remil... Vamos lá. Bom café. Eu tô ouvindo só a música do meu companheiro, né? Largado. Não, não, não... Tchau, tchau. 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 Não se empolga, não se empolga. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse GP da Espanha, eu sei que está sendo um tipo de GP da Espanha mesmo, é bem mais ou menos, bem sem grácia, não estou nem falando aqui na corrida. Seguindo. A pintura. Muito justo. Esse setor 3 aqui, olha, deixa eu falar, viu? Ai... E esse... Setor 3, setor 3, que me quebra! Eugorou janto atrás de mim, né? O meu rival! Eugorou! 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 Vamos lá. Vamos lá. 14º. Olha o Giovinazzi. É. Marquei ponto, mas tá bom. Outra... Hum... O Bottas ganhou de novo só nos joguinhos. Hum... Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo pro pódio. No... Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. São mais pontos pro Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Sem dúvidas, o Valtteri Bottas. Com uma performance dominante que deve ter monopolizado a atenção do público durante boa parte da corrida. Vamos falar... Eu vou ficar próximo quanto eu gosto. Eu adoro desafios. Tá sendo ótimo. Todos os pilotos... É... Tá bom. Tem um som politicamente correto. Você teve uma batalha acirrada com o seu rival hoje. Não teve? Ele bem apertado. Ele é uma pedra do meu sapato. É... Assim. A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Hum... Não sei. Obrigada pelo seu tempo. Vamos ver... Aí ó... Termina a corrida... Termina a frente do Grosjean... Sem funções... É o mais famoso que o Grosjean então... Vamos ver o que tem pra fazer... Ah... Não sei. Atividades... Aerodinâmica... Fabricação... Amém com o número de melhorias... Simuladores... 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 Instrução... Depósito de qualidade... Melhor a chance... De falha... Para avivamento... 10%... Melhor a geração... De pontos... Para 60... Inventos... Fabricação... De chassi... Amém com capacidade... De fabricação... Para no máximo... Desenvolvimento... Simuladores... 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 Isso... Prêmios insuficientes... Durabilidade... Melhor a relação... Com patrocinadores... Fabricação... Pessoal... Chassi... Aerodinâmica... Não... Ah... Eu não sei agora... Hein... Vamos nessa aqui... Então... Aumento a capacidade... De fabricação... Para no máximo... 2... 2... 2... 2... 2... 20%... Melhor a geração... De chance... Falha... Vamos lá... Vamos lá... Na área de novo... Se quiser... Corporativo... Desenvolvimento... No objetivo... Tens... 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 Não conheço o primeiro princípio, o quarto de volta de forças, é um louco, não é? Vamos ver esse aqui. Amém. Bem, está bom. Um, o que mais? Tenho um contrato de finanças. Isso é normal. Deixo de uma vez que não conseguimos. Deve estar em pilotos. Contractos. Cinquenta e seis dias. Visão geral. Mexe nas atividades aqui. Atividades. Foco no chassi. Vamos botar um... É isso aí. Vamos para o GP de Mônaco. O Cachicano está acontecendo com o GP de Mônaco. Agora é preciso chamar uma nova Cachicano. Sim. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Final de semana. Uma corrida foi boa, mas não conseguimos pontuar. Agora Mônaco. Com certeza vai ser um fiasco. Porque desde que eu jogo qualquer jogo de Fórmula 1. Joguei muitas séries Grand Prix. Desde o primeiro até o quatro. Nunca consegui sequer completar uma corrida em Mônaco. Porque chegava um momento que eu já pulava Mônaco. Eu detestava Mônaco. Detesto. Mas vamos ver, né? Vamos tentar. Vamos ver como é que vai ser os treinos livres. Mas eu acho que vai ser um grande fiasco. Mas tudo bem. Vamos esperar aí para até a próxima. É bem possível que eu até pilote com as linhas ali. Mas vamos ver. Certo, bacharel. Então, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueça de deixar seu like. Comentar no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhar esse vídeo com as redes sociais se você gosta da gente. Ajuda a divulgar o nosso canal. E se você gosta mais ainda, seja o nosso apoiador. Você pode clicar em Seja Membro aqui no próprio YouTube. Ou então entrar em botiquengp.com.br barra assim. Que você pode pagar em via dp, mercado pago, apoia-se. Onde você achar melhor para nos apoiar. E entrar no nosso vídeo exclusivo de WhatsApp. Para poder interagir. Certo? Valeu, muito obrigado e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.